Quando a barbearia deu o primeiro boom, realmente é a primeira vez que a barbearia começou a aparecer para o mundo. Existiam antes todas aquelas barbearias tradicionais no Brasil, onde tinha aquele senhorzinho, cortava o cabelo sempre do mesmo jeito que tu não tinha escolha, tu sentava ele que tinha que cortar e fazia tudo. A vida inteira ele fez isso, não tinha instrução, a gente não pode culpar eles, tá? A gente não pode culpar mesmo nesse sentido, porque antes não tinha informação suficiente e era aquilo lá que eles aprendiam e seguiam até o final. Mas, quando deu esse boom, esses senhores, eles acreditaram que não, isso aí não vai acontecer nada, a barbearia vai ser assim para sempre e tal, e tal, e tal, e não se especializaram na parte do degradê. Que situação que a gente está hoje? Todo mundo quer degradê, portanto, um dos grandes problemas do barbeiro hoje é ficar obsoleto. Tem que tomar cuidado em, pô, cheguei num ponto, não vou mais estudar. Não é assim que a coisa funciona. O mundo da barbearia, o mundo em geral, ele está numa velocidade incrível, a gente consegue compartilhar muito conteúdo e logo aparecem novidades que os nossos clientes já sabem e eles estão pedindo e a gente nem sabe o que está acontecendo. Por isso, tu tens que sempre estar te especializando, sempre olhando o que está acontecendo, sempre ligado, o que eu disse para vocês aqui no canal já, que a gente vai ter que aprender outras coisas, outros serviços, porque cada vez mais o homem está muito mais exigente. Se tu ficar aí sentadinho, sem querer estudar e, ó, não, eu já sei o suficiente, isso daqui vai me manter para o resto da vida, meu amigo, começa a abrir teu olho, porque isso é um grande perigo de você ficar para trás do mundo da barbearia. Para alguém abrir uma barbearia do teu lado, já muito especializado, é assim, ó. A facilidade de curso hoje está muito grande, então alguém para vir do zero e virar um grande barbeiro é muito mais rápido do que antigamente. E alguém para montar uma barbearia do teu lado e te deixar para trás é muito rápido. Por isso, tem que estar sempre ligado. Isso vale para qualquer tipo de mercado, não é só barbearia. Tu pode ser um médico, tu pode ser um dentista, se tu não ficar atualizado, tu vais aos poucos perdendo os teus clientes, os teus clientes vão para a barbearia do lado e tu vai ficar para trás. Portanto, o grande perigo do barbeiro é achar que já sabe tudo e que não precisa mais estudar. você pode estar com a barbeira do dinheiro e vai achar que ainda não tenha administrado. você vai achar que já está achando que eu estou na barbeira. Então, vamos lá.